A reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Ministério da Economia estuda a liberação para os trabalhadores do saque de até 35% do saldo das contas ativas do FGTS. De acordo com o governo federal, a expectativa é que a medida possa injetar até 42 bilhões de reais na economia. O plano é uma tentativa de reanimar a economia via consumo. Junto com a liberação dos recursos do FGTS, haverá também mais uma rodada de saques do PIS-PASEP. O texto informa também que o calendário de liberação seria feito pela data do aniversário, assim como foi feito no caso das contas inativas. Começo com você, Andrés. O que achou de mais essa ideia da equipe econômica? Rapaz, Vitor, o programa inteiro elogiando o governo Bolsonaro, depois dizem que o 3 em 1 só critica. É uma medida extraordinária. Nós temos na memória, no governo Temer, a liberação dos fundos do FGTS das contas inativas. E que no momento ainda de recessão, ou de saída da recessão, naquele momento representou dinheiro na ponta para estimular a economia, para gerar consumo. O ministro Paulo Guedes já havia falado que o ministério estudava essa medida de liberação, nesse caso do FGTS, de contas ativas. E aí tem todo um escalonamento ainda em estudo, para ser anunciado nos próximos dias, que estava condicionado à aprovação da reforma da presidência. O ministro havia antecipado que isso aconteceria, mas que só iria adiante uma vez aprovada a reforma da previdência, como ela virtualmente está. O Ministério da Economia abre o seu estoque de projetos e, a ser assim, injetando dinheiro, que como bem diria Alexandre Borges, é nosso, injetando dinheiro na economia para estimular o consumo. Isso é uma ótima iniciativa e é isso aí. Parabéns, vamos elogiar o governo quando ele merece elogios. É, jornalismo é isso. Concorda, Bruno. Sim, e sempre lembrando, esse dinheiro é nosso, que foi confiscado e colocado lá e rendendo menos do que renderia se a gente aplicasse por conta própria. De qualquer forma, eu lembro de uns dois anos, quando eu nem sabia que tinha conta inativa e fui tomar de surpresa, tinha lá uma merreca que eu pude sacar e pagar umas continhas. Mas, de qualquer forma, num período em que a economia passa por um interregno aí, né, entre um problema muito sério que havia até ontem e uma possibilidade de recuperação, embora as previsões sejam ali menos de um dígito, entrar dinheiro na conta, no bolso das pessoas é uma excelente notícia. E você, Alexandre? O que é que achou? Não, sem dúvida, né, quer dizer, esse é um ponto que a gente sempre bate aqui, batemos no programa de hoje e falamos em outros também, que é, quando diz assim, o governo vai liberar o PIS, PASEP, você vai, mas por que existe PIS, PASEP? Quer dizer, por que que, lá atrás, esses impostos foram criados para tirar dinheiro dos empreendedores, das empresas, dos trabalhadores? É preciso desmontar esse estado mastodônico que pega vampiro, sugador do sangue na veia da economia e do bolso das pessoas. Então, é um bom passo do governo, é um primeiro passo, é bacana que o governo esteja apontado para a direção correta, mas ainda há muito o que fazer para desmontar essa máquina de vampirização estatal do dinheiro da economia. E o Brasil é, de longe, um dos piores países do mundo nisso. A gente precisa de menos impostos, a gente precisa de menos carga tributária, e a gente precisa deixar e tirar a ideia de que as pessoas não sabem o que fazer com o próprio dinheiro, que é a razão ideológica por trás disso. Então, eu quero falar com todas as letras para o nosso público que entenda que o governo tira dinheiro de você porque alguém, algum legislador, algum governo, em algum momento, achou que você é um idiota que não sabe gastar o próprio dinheiro. Então, cria-se um imposto para que esse imposto tire uma parte da sua renda, uma parte da renda das empresas, porque os burocratas lá do governo vão gastar esse dinheiro melhor do que você, melhor do que os empreendedores. Isso é balela, isso é mentira. O socialismo e o intervencionismo estatal na economia nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, o governo está indo na direção certa, mas ainda há muito o que fazer. Quer concluir, Bruno? Sim, quando a gente fala em iniciativa privada, em economia de mercado, fica parecendo, porque essa foi a caricatura vendida já há muito tempo, de forma muito eficiente, estamos falando aqui de grandes banqueiros industriais, gente fumando charuto, né, em grandes jantais, não sei o quê. Só que é o seguinte, a maior parte, a maior parte da economia brasileira é de pequenos, médios, micro empreendedores. É o pipoqueiro da esquina, é o dono da lan house, é o que produz, vende picolé. É, essa é a economia de mercado, são essas pessoas que são atrapalhadas pela burocracia, pela regulação, pela série de intervencionismo do Estado que a gente já citou aqui. Então, quando você, que nos ouve, nos vê, quando você ouvir falar de economia de mercado de mercado, pense no pipoqueiro e não no grande industrial, naquela caricatura com suspensório e fumando charuto. Algo mais, Andresa? Um complemento rápido, esse cara do suspensório e do charuto, que é da imagem do banco imobiliário, do banqueiro, esse cara é o primeiro a gostar de imposto e isso a gente vai ter que fazer um programa inteiro depois sobre isso. Mas é esse cara o maior interessado em intervencionismo estatal, porque é assim que se impede que ele tenha novos concorrentes. Agora sim, Andresa, rapidinho, algo mais por aí? Apenas a defesa do charuto, o charuto não tem nada a ver com isso, vamos preservar o charuto. Não, nós somos adoradores de charuto, pelo amor de Deus. Lembrado, Andresa.